Que pudesse medir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra ajudar Nunca houve noite Que pudesse medir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra te ajudar A verdade vai dentro de mim Vem descendo rio pra me dar a vida Este rio que é malar a cruz do ar de Jesus A verdade vai dentro de mim Vem descendo rio pra me dar a vida Este rio que é malar A verdade vai dentro de mim 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 Só um milagre estou aqui A verdade vai dentro de mim 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 Eu sou um milagre Nós somos um milagre E estamos aqui A verdade vai dentro de mim A verdade vai dentro de mim A verdade vai dentro de mim A verdade vai dentro de mim